A Vera Oliveira, pessoal, que é uma fã do Biel também, deixou um comentário aqui e eu resolvi publicar para vocês aqui. Ela disse, boa tarde Biel, encontrei você e esposa no hospital 9 de julho. A sua simpatia é natural e o seu sorriso maravilhoso. Deus abençoe na recuperação de muita saúde e que possamos compartilhar o crescimento de sua linda filha Pietra. Obrigado pelo seu carinho com o que me recebeu na recepção do pronto-socorro. Sei que o momento não era oportuno, mas não é toda hora que vemos você pessoalmente. Abraço. Olha só, gostei muito do seu comentário, Vera. Tenho certeza que as pessoas aqui do canal também vão gostar. E é isso, pessoal. Até a próxima e falou. Deixe o seu like aí também para ajudar. E aí E aí E aí